Muito bem, pessoal do nosso canal Carlos Lacerda no YouTube. Tudo bem? Como é que estamos se virando? É, hoje muita polêmica, né, pessoal? Tem gente que muito quer aparecer às custas do Internacional. Então eu vou falar sobre isso, sobre esses que querem aparecer às custas do Internacional. Vamos falar também sobre a situação envolvendo alguns jogadores do Inter, como João Péglo, Marcos Guilherme e Felipe Jonathan. Será que vem? Vamos falar. Pessoal, antes de pedir aquele favor para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe o link para que mais pessoas fiquem bem informadas das coisas do Internacional. E não esqueça, principalmente de ativar o sininho, é importante que você ative o sininho. Faça qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, ativa agora o sininho. Vai lá, ativou o sininho? Beleza. Se inscreva e deixe o seu like. E não esqueça da Everyday Pizza, a melhor pizza do estado do Rio Grande do Sul. 4066-0909, 4066-0909, Everyday Pizza. Peça pizza acima de R$ 50,00 e concorra a uma TV LG 43 polegadas. Eu já peço desculpas para vocês, a iluminação não está muito boa aqui no morro, onde fica a sete da Rede Pampa, em função de uma pequena queda de energia, mas estamos aí conseguindo pelo menos ter esta oportunidade de fazer esse vídeo para vocês. Pessoal, vamos começar falando nesta terça-feira de negócios envolvendo o Internacional. Eu começo falando sobre o João Pégo, o jogador que teve pouca oportunidade com o Miguel Angel Ramírez, está indo para o Porto, ou está negociando com o Porto de Portugal. O jogador, a princípio, iria por empréstimo e o Inter ficaria com cerca de 20% numa futura venda. O Internacional ainda não recebeu nada oficialmente, segundo a direção do Inter, mas a gente sabe por fontes de que há um negócio em andamento. Então, o João Pégo está indo, mais um que está deixando o Inter para ir para o Porto de Portugal. Então, nesse giro que a gente faz, porque é sempre bom ter um vídeo à noite, porque faz todo o rescaldo do dia, né, pessoal? E Marcos Guilherme, hoje uma fonte do Internacional me deu a informação de que o Marcos Guilherme se despediu dos atletas, dos seus companheiros de vestiário, dos funcionários do Internacional, porque está definitivamente acertado com o Santos. Vai jogar por empréstimo pela equipe da Vila Belmiro, portanto, o Marcos Guilherme está acertado para ir para lá. Felipe e Jonathan, pessoal, venho tendo cautela sobre o Felipe e Jonathan, vocês vêm me acompanhando, porque eu não tenho esta certeza de que o Inter vai fazer esse negócio. Hoje, inclusive, e batendo com a informação que tenho de que não há proposta oficial ainda pelo Felipe e Jonathan, o setorista do jornal A Tribuna de Santos, um dos principais jornais de Santos, destaca que não há, né, trouxe hoje, até brincou, que essa teórica proposta do Internacional para o Santos é como se fosse o namoro do repórter com a Paola de Oliveira, que não existe. E é a informação que eu tenho, ainda não há, né, pode ser que no futuro tenha, mas ainda não há nenhuma negociação do Internacional com o Felipe e Jonathan. Pessoal, continuando aqui, a situação dos jogadores, o esporte mostrou-se interesse em Rodrigo Lindoso, né, se mostrou interessado no jogador, inclusive enviou uma carta, podemos assim, de interesse ao Internacional, mas o salário impede completamente a ida do jogador, do jogador, do lindoso para o esporte. Quanto ao Danilo Fernandes, não há interesse por parte do esporte neste atleta. É o giro de informações do mercado envolvendo o Internacional, para você que segue o nosso canal sempre com a informação correta, não tem chute nesse canal. A gente não dá chute para conquistar like, a gente não informa o que está acontecendo. Pessoal, hoje me veio assim uma informação, né, de que o Bibo Nunes, deputado, estaria articulando o pedido de impeachment do Alessandro, o pedido dele, o que não iria acontecer, mas o pedido dele, em função de uma ligação do Alessandro com o PT, que o PT estaria dentro do Inter. Olha, pessoal, a gente tem que criticar o presidente pelas atitudes dentro de campo, atitude partidária, essas coisas, não interessa para que partido cada membro diretivo ou cada jogador escolhe. Eu vim aqui e falei para o Felipe Melo, que é bolsonarista, agora eu falo a mesma coisa, mantendo a coerência para o Alessandro Marcelos. O que interessa é o que o Alessandro está fazendo dentro de campo, que até agora nada também, a gestão dele é muito, bem mais ou menos até agora. Mas pedir impeachment por coisa partidária é querer aparecer as custas do Internacional. Vamos manter o senso, né, pessoal? Tenham todos uma grande tarde, noite, um dia e amanhã tem o Inter e o Alves Red. Vamos acompanhar. O River ficou em segundo do seu grupo e pode ser um adversário do Inter na próxima fase. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar.